ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na cadeia, grupo que fazia arrastão na Zona Norte acaba preso no Manoa. Procon ensina crianças de escolas particulares lições sobre direito do consumidor. Situação precária do presídio de Autazes no interior do estado facilita a fuga de presos. Secretaria de Segurança quer reduzir roubos de celulares com novo sistema de bloqueio. E ainda você vai ver o drama dos pacientes com leucemia na busca por um doador de medula óssea compatível. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Um jovem de 20 anos internado no Emoan luta contra a leucemia e procura por um doador de medula óssea. Essa é uma dificuldade comum entre os pacientes. Um em cada 160 doadores apenas um é compatível. E achá-lo às vezes leva tempo. Veja na reportagem de Juscelio Paiva e Gato Júnior. Na foto, um jovem sorridente. Os irmãos lembram com carinho, mas hoje o sorriso se transformou em angústia. O Luan, agora com 20 anos, foi diagnosticado com leucemia. Vômito e febre. A gente dá remédio para comer isso aí, mas não se sabe, a gente tem que levar para um socorro. Leucemia é um tipo de câncer que começa na medula óssea. As células do corpo sofrem mutação. Se transformam em leucemia que se espalha para o resto das células. É uma doença no sangue em que uma célula deixa de ter função, ela não tem função para o organismo. E ela multiplica, multiplica, multiplica e destrói as células normais. Isso ocorre na fábrica do sangue. E a partir daí, a pessoa fica com anemia, com infecção, com manifestação hemorrágica. E se não houver um diagnóstico precoce, essa é uma doença 100% letal, sem tratamento. É a doença que acometeu o Luan há pouco mais de um ano. Por causa das complicações, hoje ele está internado no Emoan, que não pôde conversar com nossa equipe. Mas a história dele expôs um problema de saúde pública nacional. Segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, 10.070 novos casos de leucemia devem ser registrados no Brasil em 2017. A estimativa do Inca aqui no Amazonas é que pelo menos 120 novos casos de leucemia sejam registrados ainda esse ano. 90 só aqui na capital. O número ainda é considerado pequeno em relação a outros tipos de câncer. Mesmo assim, muitos pacientes ainda aguardam a fila por uma cirurgia de medula óssea para a cura da doença. O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento para algumas doenças que afetam o sangue, como a leucemia. O Brasil tem um banco de doadores voluntários de medula óssea. Mais de 4 milhões de doadores estão cadastrados. Só o Amazonas tem mais de 30 mil. Mas o problema para realizar o transplante é a dificuldade em encontrar um doador compatível. No Brasil, nós estamos em torno de 1 para 160 mil. Quando uma pessoa não tem doador parente, vai buscar um doador num banco de medula. 850 pessoas aguardam na fila por uma cirurgia no país. O Luan é uma delas. Quatro irmãos dele já fizeram o exame e nenhum foi compatível. A esperança está nos outros familiares. Semana que vem vamos fazer eu e meu irmão, que somos de paz diferente, né? Que eu espero que chegue, né? Pelo menos perto para ajudar ele. Uma amiga do Luan criou uma página no Facebook para encontrar um doador. É muito difícil também as pessoas ir no Emoan, né? Curtir, todo mundo curte. Compartilhar, todo mundo compartilha. Não é só porque tem uma página que vai ter mil curtidas, mais de curtidas. O que adianta ter mil curtidas e a pessoa não ir no Emoan fazer uma doação, né? Mas o problema mesmo, segundo o diretor do Emoan, não é a quantidade de doadores. E sim, a compatibilidade. O Amazonas até suspendeu o exame ano passado, realizando os testes apenas com familiares. Mas a doença tem cura. Na infância, 70% a 75% das crianças são curáveis com leucemia aguda. No indivíduo adulto, em torno de 40 a 50 anos, essa chance de cura cai para 40%. E no indivíduo acima de 60 anos, fica em torno de 10 a 15%. Essa probabilidade de cura aumenta muito quando o diagnóstico é precoce. A partir deste mês, o Emoan vai percorrer cidades do interior do Amazonas, cadastrando doadores de medula óssea. Quem sabe não venha daí o presente de Luan e de outros pacientes. E a superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, visitou hoje a TV em Tempo. Ela falou das expectativas deste ano no Polo Industrial de Manaus e dos 50 anos da autarquia. A visita foi na manhã de hoje. Este ano, a SUFRAMA comemora os 50 anos de existência. Vai ter um selo comemorativo dos 50 anos. A gente vai estar também trazendo de volta o prêmio Cunhantan, que era aquele prêmio institucional que era dado tanto para empresas que se destacam, quanto para servidores que se destacaram. Apesar dos avanços, a superintendente Rebeca Garcia disse que o Polo Industrial de Manaus ainda precisa se recuperar da crise econômica. A gente só enxerga nos nossos estudos uma recuperação a partir do mês de julho. Esse primeiro semestre seria um semestre de estabilização e voltaríamos a crescer ainda de maneira bastante discreta a partir do segundo semestre. Uma das prioridades da SUFRAMA é investir na bioindústria, alternativa que deve contribuir para o equilíbrio do Polo Industrial. A bioindústria precisa ser focada de maneira preponderante, porque é a nossa vocação, porque tem um espaço fantástico no mercado, não só interno no país, mas para exportação. E é um potencial para fazer esse equilíbrio dentro do Polo Industrial de Manaus. A Secretaria de Saúde do Estado tem uma nova secretária, a enfermeira Mercedes Gomes de Oliveira. A nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial. Ela já passou pelas gerências administrativas e de enfermagem da Suzã e era a secretária executiva de junta de atenção especializada da capital desde o ano passado. Mercedes Oliveira assume no lugar de Pedro Elias. Daqui a pouco a situação do presídio de Autazes no interior do Estado é preocupante. E a Secretaria de Segurança quer reduzir roubos de celulares com um novo sistema de bloqueio. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho